Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Galera animada e esperta que está indo para o Enem 2014! Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de Língua Portuguesa, e estou aqui hoje para transmitir uma dica rápida para você em um minuto. Pode marcar aí que eu não passo disso. Olha só! Olha só! Amigos, quando nós vamos fazer a análise dos textos ou de textos, existe um fenômeno ou existe um mecanismo de texto chamado de coesão. A coesão, na verdade, é a articulação do texto. Dentro da coesão, nós temos os diversos mecanismos que promovem a coesão textual. E um desses mecanismos é a elipse. Eu não sei se você se lembra disso, mas a elipse trata da ocultação de determinadas partes do texto. Nós temos três tipos de elipse. A elipse nominal, a elipse verbal e a elipse frástica. Olha só! Elipse nominal, obviamente, é a elipse de um nome, geralmente de um substantivo. A elipse verbal, obviamente, é a elipse do verbo. E a elipse frástica é a elipse de uma frase inteira. Ela é pouco falada, mas ela existe sim. Portanto, fiquem muito atentos à questão da ocultação de termos. Por quê? Porque a percepção da elipse é fundamental na hora em que se vai interpretar alguma coisa. Tá bom assim? E olha só! Fica aqui com a gente, né? Do QG do Enem. Não se esqueçam, entra aí no www.enem.com.br. Divulga essa marca para os amigos, porque com certeza aqui você encontra a melhor preparação para o Enem. Um grande abraço!